Olá, eu sou o Roberto Camargo e o governo agora está no ar. O governo atinge a marca de 400 serviços públicos digitalizados em 2019. Uma economia anual de mais de um bilhão e meio de reais são serviços que podem ser acessados pelo portal do governo, como a carteira de trabalho e a aposentadoria. E atenção, termina hoje o prazo de inscrição para bolsas remanescentes do ProUni. O repórter Tiago Pimenta tem os detalhes. Hoje é o último dia para se candidatar às bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni. Podem participar do programa estudantes matriculados em instituições privadas de ensino superior e que tenham renda familiar per capita de até três salários mínimos. Essas vagas remanescentes ficam disponíveis por causa da desistência de outros candidatos em outras etapas ou porque eles não apresentaram os documentos necessários, como por exemplo a realização de qualquer edição do Enem desde 2010, com a obtenção de pelo menos 450 pontos, além da nota diferente de zero na redação. Essa é também uma chance para quem não foi contemplado nas outras chamadas e aguarda na lista de espera. Nesta fase, não tem chamada nem nota de corte diária. As bolsas são concedidas pela ordem de inscrição. A inscrição deve ser feita no endereço, site prouni.mec.gov.br. Do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta para o Governo Agora. Estamos no Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama e do colo de útero. A professora Rosilda transformou o medo de uma doença grave em luta. No ano passado, ela foi diagnosticada com câncer de mama e teve que retirar um dos seios. No processo de tratamento da doença, escreveu um livro para ajudar outras mulheres. Para que elas entendam que tem cura, que tem tratamento e que sim, a gente pode passar por essa fase, uma fase realmente que passa e que dá tudo certo no final. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos realizou um seminário para debater quais são os direitos das mulheres vítimas dessa doença, quais ações podem ser tomadas por estados e municípios e quais são os novos tratamentos alternativos. O câncer de mama e de colo do útero representam mais de 37% dos novos casos da doença no Brasil. Tirando de pele, o câncer de mama é o mais frequente entre as mulheres das regiões sul, sudeste, centro-oeste e nordeste do país. Quando detectado nas fases iniciais, ele pode ser tratado de forma mais rápida e menos agressiva. Por isso, a importância do autoexame e da mamografia. O governo federal trabalha para que as mulheres tenham acesso aos exames e ao tratamento. Que a gente não fique com essa campanha linda, iluminando um prédio aqui, iluminando uma praça ali, todo mundo de camiseta rosa falando que essa realidade chegue lá, onde nunca a política pública chegou. É naquela tia, naquela avó, naquela mulher que a política pública não chegou, que nós estamos pensando nesse governo. E o governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!